Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kikun! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League e vamos para mais algumas partidas ranked. Vamos que vamos, então assim que está a partida, eu volto. Bora lá então, achou 2x2, 2x2 da massa, o cara vai na bola, pega o boostzão. Eu estou com o mesmo que tem ainda no vídeo de ontem, mano, que está muito lindo. Na moral, está muito perfeito, gostei muito, né? Obviamente estou com o Alpha com... Ah, não bloqueei. Ok, então. Eu estou com o Alpha Console, né, como eu disse. Vai lá, o teammate trolou. O teammate trolou. Está ligado que no vídeo de ontem eu não tomei gol, né? Em nenhuma das duas partidas. Agora já era, em menos de 15 segundos. Nossa, deu um hit lag para mim aqui, né? Olha o cara, champ gameplay. Verdade, mano. Deixa que eu vou na bola. Ok, o cara me explodiu. Agressivo, agressivo. Agressivo. Vamos lá que dá para... Boa, teammate. Esse aqui é minha. Ah, eu tentei estar lá no cantinho. Acho que tem muito errado, muito errado. O cara desviou da minha explosão. Vai lá, teammate. Não para trás. Aí tu me caga. Aí tu me caga. Jogar no chão. Nenhum deles tinha vindo, né? Então, melhor jogar no chão. Eu disse que no pé do cara. Errou. Nossa, achei que ia no gol. Achei que ia no gol. O teammate. Aí, o bloco. O cara ganhou o bloco, né? Porque eu nunca ganhei o bloco na minha vida. Vai lá. Boa. É, mais ou menos, né? Foi no pé do cara, mas suave. Olha o kick. Eu sabia que o kick ia ser troll. Estava até esperando já. Nice, 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 nice. Que bom que ele chegou antes. O cara ia meter a bicuda. Os dois erraram lá. Vamos ver. Agora ferrou, hein? Chamou pro x1. O cara tá no meio da fake. Boa teammate. Mano, o cara demorou demais ali. O cara trollou. Eu não vou nessa bola? Eu não vou arriscar? Antes que dê bosta. Dominar aqui. Um esqueminha. Aí, é chegante do cara. Adoro chegar antes, mano. É muito bom chegar antes do cara. Senão... Mano, como que não? Bateu no teto essa bola, velho. Não, cara. Não dá, não dá. A bola tangencia o teto com perfeição, mas não bate nele. Aí eu fico bugado. Não, teammate. Aí trollou. Tira. Meu amigo, eu tô zeradão. Tô zeradão. Vai, vai, vai. Pode ir. Pode ir. Acho que o teammate também tá sem boost, né? É, acho que tá sem boost também. Relaxa. Tira aqui a bola. Dominar. Uh. Ah, não explodi? Ué, achei que ia conseguir explodir o cara. Mesmo assim, a bola não ia no gol, né? Então, não ia... Gol. Ah, quase. Vai. Nice, mano. Hazed. É o Hazed, mano. Que jogada. O cara fez gol solito ali. O cara deu um bloco. É, não foi um bloco. Mais ou menos, mais ou menos. O cara deu um pouquinho de sorte. Mas beleza, 1x1. Partida equilibradíssima. Que que off estranho agora. Deu bom, vai lá. Ative a editura. Não, tá maluco. O cara chutou na parede, mano. Aí ferrou. Ih, aí ferrou. Ih, errou, errou, errou. Tô zerado. Tô zerado. Tô zerado. Uh. Aí, deu pra atirar pro canto. Tô zerado, time. Tô zerado. Boa, boa, boa. Nossa, eu não confiei que ele ia tirar essa. Mas se ele já tinha passado a bola. Vai sozinho. Tá. Tô sem boost. Pegar aqui. O cara chutou. Agora bateu no teto. Tirar aqui. Pegar o boost aqui do meio. Mano, tá muito equilibrado. Tá muito equilibrado. Nossa, e aquele que tá me tribulando. Sai. Ah, o cara bloqueou. O cara é o Deus do bloco. God of blocks. The God of blocks. Vai, teammate. Tirar aqui. Minha, 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 minha. Aí, agora é tua. Vai. Tá. Não, não adianta. Nossa senhora. Se o cara chuta no gol, é gol, né? Meu teammate ficou no meio do caminho. Tipo, ele tá numa posição muito ruim, né? Não tava nem perto da bola e nem muito longe aí. Se o cara chutasse certo, ia ser gol. Tá, tô sem boost. O cara acertou. Não confiei. Boa, teammate. A bola vai quicar pra cima. É, calma. E com calma nesta hora. Ah, imagina um gol de bloco agora. Ia ser God. Ia ser God. Olha, time. Ah, ele vai. Não, ele não vai. Vai, 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 vai. Vai. Ah, não deu. Quase, quase. Beleza. Nossa, eu fiquei com medo, mano. O cara voou antes que eu. Achei que ele ia conseguir tocar por cima de mim. Esqueminha. Aí, tirei. teammate, teammate. Não? Acho que eu tirei dele também. Ah, o esqueminha. Não, até a bicuda. Vai errar, vai errar. Uma cumba. Não, ele acertou. Boa. Não. Ah, aí ferrou. Aí ferrou. Eu trollei, eu trollei. Não devia ter ido. O cara tá sem boost. O cara tá sem boost. Vou pegar todos os boosts aqui. Trolei, trolei. Boa, teammate. Sorry, sorry. Eu trollei muito. Tirar aqui a bolinha. Ah, o cara me explodiu. Mas eu peguei o boost, eu acho, né? Não vi direito. Acho que eu peguei o boost ali do meio. Então o cara ficou sem. Ai, ai, ai. Oh, o cara chutou mal. Ch chutou mal. Desperdiçou o lance bom deles. Vem boost, vem boost. Não vai vir. Vai, teammate. Boa, boa. Isso aí, matei um pouco lá no ataque. Tô sem boost. Nossa. Se ele pega esse boost, ia ficar bolando. Trolei, trolei de novo, mano. Meu Deus. Tô começando a trollar na defesa. É a pressão. É a pressão do overtime. Do overtime de um minuto aqui. Partida tá... Errei, boost. Partida tá equilibradíssima. Ativamente tocou na bola. O cara vai ir. Chegar antes. Ativamente vai em cima. Aqui eu tiro, aqui eu tiro. Oh, o cara tocou. Tá. Vou vir aqui na bola. O cara vai vir, né? Beleza, explodi. Agora olha o do flick. Não pega, não pega. Pegou, mano. Miserável. White, mate. Tô confiando. Hum. Uh, o cara tocou bem. O cara tocou bem. Cuidado. Boa. Matei um pouquinho ali. Nossa, que bom que eu acertei esse bloco. Que gol, que gol. Ah, velho. A bola não tá entrando. A bola simplesmente não tá entrando. Nenhum dos dois times estão fazendo gol. Boa, boa. Vamos lá. Fazer esse gol, mano. Que partida da hora. Oh, nossa. Tô meio fake. Tô meio fake aqui. Ai, 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 mano. Se essa bola entra, vai ficar muito triste. Tô no meio, tô no meio. Tá, o cara foi em cima. Vamos lá, dois times um. Cuidado, cuidado. Boa. Uh, isso aqui é minha. Não, velho. Entrou o lei. Boa. Nice, mano. Que gol, velho. Mano do céu. A bola foi certinho pra mim. Eu tentei dar um chute forte, alto. E foi. Só que foi muito alto. Mano, que bom que o cara fez o gol, mano. GG. Que partida, mano. Partida equilibradíssima. Adoro essas partidas aqui. Principalmente quando eu ganho, tá ligado? Partida equilibrada que dá vitória. É muito bom. Todo mundo champion 2, né? No mesmo nível. Partida muito boa. É isso aí. Vamos aqui pra próxima. Acho que agora voltou, mano. Opa. Calma. Gol. Nossa. Eu achei que eu tinha errado. Beleza. Bom. A partida começou faz um tempinho. Como deu pra ver aí no tempo, né? Já tá 2x1 pra nós. É porque começou a lagar muito, mano. Lagar muito mesmo no começo da partida. E acho que eu vou cortar, né? Porque tava muito horrível. Muito horrível. Meu ping tava uns 400. Agora voltou ao normal. Eu espero, né? Que não lague de novo. Então vamos lá. Fiz o golzinho, mano. Mano, eu tenho uma sorte quando eu começo a gravar. Na real eu tava gravando. Mas tipo, quando eu voltei ali, o ping, eu faço um gol. Praticamente kickoff. A bola vai quicar. O cara tirou. Isso aqui é minha. Minha, minha, minha. O cara tirou. Mas beleza. Eu tô no 3x3 solo standard. Não é o 3x3 normal. É o solo standard. Então o pessoal aqui... Ai, ai, ai. É praticamente tudo diamante 3, né? O rank tá bem parecido. Não. Uh! Nossa. Vai, vai, vai. Boa. Boa, mano. Isso aí. Vamos lá, vamos lá, mano. Agora não lagou mais. Tô feliz. Antes lagou muito. Tomara que... Ai. Tira aqui. Isso aqui é minha. Gol. Não. Meu Deus, não entrou. Não entrou. Não acredito. Batendo travessão na trave, não entrou. Mas ok. Mas ok. Nosso time tá bem entrosado. Tô gostando. Vai trolar, vai trolar. Aí, gol. Ah, o cara tirou, mano. O cara vencia. Ih! O cara não foi na bola. Calma. Uh! Gol. Gol. Ah, não. Ah, não, mano. Aí também tô com azar agora. Eu fiz um gol, tipo, da sorte, mas agora tô com azar. O cara tirou. Vai lá. Nosso time tá muito bem, mano. Tô gostando. Tô gostando. Ah, eu achei que o cara do meu time aí... Ó, até que sobrou com ele. Gol. Uh, o cara tirou. Nossa, os caras tão fazendo milagre na defesa. Aí. Vai. Não. Ah, o cara pegou. O cara do meu time deu free jump ali. Sorry, sorry. Talvez o meu passe não foi... Alguém? Boa, mano. Nice, nice, mano. Nosso time tá muito entrosado. Tô gostando. Ih, o cara errou. É minha? E tá bicuda? Não, foi com um passe, mas, né? Vai. Tô na tua. Uh, quase que foi um golaço, mano. De jogadinha. Nice, mano. Ô, nosso time tá muito entrosado. Gostei, gostei. Gostei, mano. Eu tentei dar um chutão, falar a verdade. E deu como um passe pro cara, hein? Nice, mano. Belo gol. Beleza. Os caras deram farfeite. GG, então. Foi bem rápido essa partida aqui, mas foi muito bom, mano. Gostei de jogar. Quer dizer, no começo tava bem ruim, né? Porque tava lagado. Mas meu time entrosou legal. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das duas partidas, duas vitórias. Essa aqui, na verdade, lagou bastante no começo. Fiquei com medo que ficasse lag a partida inteira. Mas, enfim. Deu bom. Duas vitórias, duas partidas. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like que não custa nada. Me ajuda muito. Então é isso, galera. Valeu, falows. E eu fui.